A concentração de fiéis católicos foi na Avenida 7 de Setembro, próximo à saída para Alto Araguaia, sábado dia 20 de janeiro. Eles caminharam até a matriz do município em devoção a São Sebastião. Nós tivemos uma belíssima processão, com uma belíssima missa também. A população de Alto Garces compareceu à Santa Missa no dia de ontem. Uma festa muito bonita, muito bonita mesmo. E no dia de hoje nós estamos aqui vivendo este almoço em honra também ao nosso padroeiro. Este ato de caminhar com a imagem de São Sebastião, com a imagem de Nossa Senhora, com Jesus Eucarístico, é aquela simbologia de Deus que caminha no meio do seu povo. Tantas e tantas vezes o Senhor suscitou apóstolos, profetas para conduzir o seu povo. O Verbo se encarnou e caminhou no meio de nós. Então é esta simbologia do Deus que caminha junto com o seu povo. E qual que é a mensagem que São Sebastião deixa para a cidade de Alto Garces, nestas comemorações em honra ao padroeiro do nosso município? Para a cidade de Alto Garces, em consonância com a liturgia de hoje, a palavra é não tenhais medo, né? Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de ser fiéis ao Senhor Jesus. Não tenhamos medo de viver a nossa fé. Não tenhamos medo de ser autênticos cristãos. No domingo, as festividades continuaram, com um leilão de brindes, show de moda de viola e o delicioso almoço do padroeiro. A nossa grandeza, o poder, tem triunfos que tu mereces. Todo dinheiro arrecadado será investido na comunidade. O povo de Alto Garces é um povo muito bom, um povo religioso, mas também um povo que gosta de festa, né? E a gente precisa ser assim, oração, trabalho e confraternização e festa. Então a mensagem para o povo é que Deus esteja sempre com vocês, conduzindo os vossos passos, abençoando e protegendo-os, e que a gente possa cada vez mais caminhar juntos rumo aos céus.